E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia até o vídeo, hoje tá topzera mais porque atualiza só aí ó 1.16.5, rapaz demorou, mas chegou galera, demorou mas chegou, prisão, os invasores montaram uma nova base na prisão que fica nas proximidades a qual costumava abrigar os criminosos mais perigosos, há informações que os invasores guardam um monte de coisas interessantes e valiosas por lá vale a pena conferir, é, vamos ver como é que funciona galera, vamos ver como é que funciona, beleza? aí tem aqui ó, acampamento dos motoqueiros, o barulho do motor levará você até o acampamento onde os motoqueiros se estabeleceram recentemente forasteiro aparecem por aqui, não por acaso, eles também ouviram falar da base dos invasores, eles estão planejando uma invasão na prisão então nós vamos ter os motoqueiros, vamos ter os invasores, rapaziada, os motociclistas se ofereceram para esforços e participar do roubo ousado opa, roubo ousado é cutuba moleque, parece ser tentador, descubra todos os detalhes da missão no acampamento deles, ô moleque bunda peste preparação, abordagem ou roubo é importante, você tem uma escolha, realizar um assalto explosivo ou entrar na prisão de maneira furtiva você deverá concluir uma série de tarefas de preparação dependendo da opção escolhida, então tem várias opções para você escolher? deve ser né, nem todas elas são obrigatórias, mas quanto mais você concluir, mais fácil será o roubo é, tem que ver como é que realmente vai funcionar essa parada aqui novos equipamentos visuais, é hora de se vestir, o conjunto de novas armaduras dos invasores e visuais de moto e mochilas vão adicionar elegância pós-apocalíptica ao seu estilo enquanto o gomê da assassina vai reduzir a vida de seus inimigos a alguns segundos enquanto o gomê da assassina, rapaziada? é, como eu estava bem afastado aí, eu estou meio atrasado nas informações então vocês que estão inscritos aí, vai deixando nos comentários aí se vocês sabem o que é isso aqui, tá? agora tem aqui uma mudança na cura, ó restaurar a vida do seu personagem com comida não será mais instantâneo de agora em diante isso vai levar alguns segundos no entanto essas mudanças não vão se aplicar aos remédios, né galera? e seus efeitos vão continuar sendo instantâneos remédio, será que a catadura também entra nessa parada aí? ou só o kit médico, beleza? vamos ver como é que está essa brincadeira aqui, rapaziada? lembrando que vai ficar oficial Last Day no Tubarão a Lenda primeiro link na descrição, tá galera? vamos entrar aqui no jogo aqui e vamos ver como é que está essa parada então rapaziada, estamos aqui na nossa base vamos ver como é que ficou esse passe de elite aqui eu quero ver se eu vou comprar ou não, tá? se me interessar eu compro, senão eu não vou gastar dinheiro nessa parada aqui porque as tarefas diárias é chata, galera, é chata você tem que não pode falhar nada, beleza? tem um motocão bonitão aqui, hein Malanda? olha isso aqui na frente aqui da roda rapaziada, topzera demais beleza, lança granadas, as tampinhas aqui vamos passando aqui para a gente poder ver o que tem de diferente aqui o que vale a pena, o que não vale a pena, tá galera? tem uns cachorrinhos aqui, ó, tá vendo aí, ó, beleza? vamos ver aqui, ó, tem uma AK, né? modificada ali, tem as armas aí a arma a gente tem bastante coisa tem bujão de gás aqui, tem esses comprimidazinhos aqui beleza, ó, tem outra... ó, o que que é isso, ó? fazendeiro, maneirinho, ó topzera demais, galera, topzera demais tá maneiro aí aqui tem aquelas roupas lá, boladona, né? vamos lá, passa aí, tuba tem a mochilona vamos ver aqui, ó tem uma outra mochila diferente aqui, ó rapaziada, que mochila é? será que vai caber mais espaço? mas é linda demais, hein? vazou, caraca, olha essa roupa pena que não dá para a gente poder ver, hein, galera? caraca, é boladona, hein? achei interessante, hein? vou estudar direitinho para ver se eu pego esse passe de elite ou não, tá, galera? vou estudar direitinho vamos ver aqui a tarefa aqui, ó tem as tarefas aqui, ó tive 10 caixas da prisão é, 10 caixas da prisão tem várias tarefas aqui, ó tem as do... coisa da segunda semana não tem não tá disponível e vamos ver o depósito, galera ó, tá vendo aqui, ó caixa de membro esse tipo de caixa pode conter todos os itens essenciais para a vida de um motoqueiro comum em pouco tempo, ó, galera para a gente comprar esses itens aqui tem que ganhar essas... essas... medalha, né, galera? a medalha aqui, ó, galera para ser prêmio tem umas paradinhas da hora aqui aqui tem... primeira semana, segunda semana possível, ó possível e recompensa ó, rapaz roupinha aqui da hora show de bola mais 4 itens então, rapaziada deixa nos comentários ver se vocês acham que vale a pena ou não, tá? eu vou lá ver como é que funciona ali o que que tem de novo ali atrás, galera o que que tem de novo ali no mapa ali e vambora vambora pegar nossa motoca aqui, ó, galera pegar nossa motoca aqui eu tô muito tempo jogando no celular e hoje eu tô... tô jogando no... no PC, rapaziada dá pra fazer um testezinho aqui com vocês aqui tô todo embaralhado então, rapaziada apareceu essa parada aqui pra gente aqui, ó tá vendo aí? apareceu essa parada pra gente aqui, prisão ó, 3 paradinhas de loot aqui 3 caveirinhas vamos botar um correr aqui rapidão e vambora então, chegamos aqui vamos ver aqui vamos sair vamos dar um rolezinho básico aqui opa tem uma portinha aqui beleza tem outra portinha ali ó, aqui já não dá mais pra passar tá, rapaziada vamos ver o que acontece aqui ó, tá bloqueado, né tá bloqueado beleza tem outra porta aqui vamos ver bloqueado também, galerinha ô, rapaz tô pesado aqui, hein tô pesado que se vier a gente pra cá enfrentar o tubo, eu come ó, tem uma abertura aqui tem um escandango ali, cara tem um zumbi bolado ali, né e aqui não dá pra passar, tá? então, vamos ter que enfrentar eles aqui, galera vamos enfrentar eles aqui vamos ver como realmente funciona essa parada aqui e caraca, pessoal ih, moleque que isso me abordaram e cara, tem um socão na cara, parceiro apaguei olha isso ei, você tá bem? e olha lá o camarada tá falando comigo, galera ó tá bloqueado eu posso abrir a cela você vai distrair o guarda beleza vamos ver vamos ficar aqui longe aqui, ó fiquei longe aqui aqui rápido é um homem ferido aí, o camarada ali é fugitivo tá preso igual eu e aí? é, moleque que isso você vê por trás ali largo aça ali uuuu 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 aí sim, moleque cara e tem um bagulho aqui pra pegar dele ih, olha lá já sumiu a parada ali pra pegar dele aqui, tem uma cela aqui beleza abre aí e agora, parceiro ele entra, galera aí, ele entra e carrega um bagulho ali vamos ver é tudo automático eu só apertei pra entrar tá, galera eu só apertei pra entrar beleza ele mesmo se agacha é parada sinistra vamos ver aqui, galera vamos seguir o camarada aqui, ó galera vamos seguir o camarada aqui, ó Billy opa, e o camarada tá utilizando aquela máquina nova lá, galera tá todo mundo esperando desde o começo do jogo, rapaz olha isso aí beleza show de bola, galera tá mandando pegar a moto aqui ô moleque vambora vambora vamos seguir eles vou nem pegar minha moto vou a pé mesmo, galera vou a pé mesmo vamos seguir eles a gente vai pro acampamento do escandango, malandro vamos pro acampamento do escandango ó, aparece essa parada aqui antes de partir um dos motoqueiros me contou sobre seu plano de roubar a prisão a gente tem que visitar o acampamento deles pra saber mais detalhes vamos lá, rapaziada vamos lá aqui tá o acampamento aqui, molecada chegamos aqui no acampamento aqui, beleza o camarada tá vindo aqui, ó e aí ó, moleque não vou ficar lendo essas paradas não, rapaziada não vou ficar lendo essas paradas não aqui tem uma bonitinha aqui opa, rapaz quer que eu mande esses invasores pro inferno é só pedir os foguetes disparados por um helicóptero elimina 99% dos inimigos no pátio da prisão rapaziada 125 de ouro 125 de ouro que loucura ó, o Bill aí galera eu tenho um cortador de metal ah, aquele maluco que tava cortando metal lá pra gente você tem moedas se me pagar eu vou trabalhar com você você pode usar o cortador de metal para entrar na parte bloqueada dar um mochê de fada tirar rapaz 50 moedinhas cara deixa eu ver quantas moedas eu tenho aqui galera, ó eu tenho 582, tá vamos ver aqui ó galera o meu carro pode levar muitas caixas eu vou te ajudar com o carregamento você pode colocar sete caixas dentro do carro além disso você recebe tempo adicional para roubar e tem tempo galera para roubar ó galera 200 de ouro tá louco tá louco vamos ver aqui ó galera e aqui ó e aqui tem um quadro de anotações aqui rapaziada ó, ó seleciona uma opção de roubo agressivo vamos entrar rápido fazendo barulho é, moleque explodindo tudo galera exploda os portões principais da prisão e abra caminho até o mochê de fada eliminando os perigos que aparecem a força bruta é um aliado com o qual podemos contar agora tem aquele furtivo ali ó vamos mandar a gente em silêncio entraremos na prisão pelo esgoto opa rapaz depois vamos até o mochê de fada disfarçado de invasores se tudo correr bem sairemos antes do alarme rapaziada agora fiquei sinistro aqui galera aqui tem um cofrezão aqui ó vamos ver aqui aqui tem um cofre deve ser o cofre de recompensa isso mesmo vamos ver se aqui tem um cara na moto aqui beleza vamos ver para onde ele vai levar a gente opa aqui tem um cara um cara andando aqui galera aqui é aquelas paradas lá aqui é tempo de roubo né galera aqui é para troca né aqui é para troca eu acho que é só isso rapaziada eu acho que é só isso então galera deixa nos comentários o que vocês acharam dessa primeira impressão aí do jogo valeu vá botando aquele like tamo junto abração fui galera o que eu tenho para vocês hoje é isso espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like compartilha o vídeo com o amigo de vocês se não for inscrito do canal se inscreva tamo junto abração fui quem gostou tchau 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 E aí